Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um dia de mulher virtuosa, isso mesmo, o nosso estudo. Então, hoje vamos falar sobre o provérbios 31, 13. Então abra sua bíblia aí no provérbios 31, 13. Enquanto você abre, eu quero te pedir para você estar compartilhando esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas mulheres estão precisando de ajuda para ser uma mulher sábia e respeitada dentro do seu lar. Então, você já abriu? Então a bíblia em provérbios 31, 13 diz assim, busca a lã e o vilinho e de bom grado trabalha com as mãos. Então essa é a mulher virtuosa do provérbios 31, ela trabalha com as mãos. Ela, essa mulher, até mesmo o trabalho pesado, ela faz com bom grado, com alegria. Então eu quero te dar dicas de como encarar, desculpa, as tarefas domésticas. Como encaramos as tarefas domésticas no dia a dia? Então vamos lá? Primeiro, ore e busque a Deus. Ore e busque a Deus. Essa é a primeira dica que eu te dou. Se você tem orado e buscado a Deus antes de começar a fazer as suas coisas no seu dia a dia, antes de ir para o trabalho, antes de trabalhar dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa, é muito importante, porque Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo. Só dele pode vir essa força que você precisa. Dois, faça com alegria e criatividade. Então use a sua criatividade e use a alegria, que você tenha essa alegria no teu coração. E se você não tem, você vai para o número um e ore a Deus pedindo alegria para que você faça até mesmo o trabalho pesado, como essa mulher fazia, essa mulher de provérbio 31, com alegria, com satisfação no seu coração, no nome de Jesus. No três, faça um pouquinho a cada dia. Essa história de fazer, amanhã eu faço, depois amanhã eu faço, depois eu faço, daqui 15 dias e daqui um mês você já está podre a casa, não está dando. Quando você fizer, vai estar morta no dia que você fizer a faxina, porque você ficou um mês sem ir para casa. Isso não dá certo. Então, faz cada dia um pouquinho, anota, faz uma agenda. Olha, eu tenho um papel na minha cozinha de tudo que eu tenho que fazer de segunda a sábado, sabe? Na verdade, de domingo a sexta, porque sábado é o dia do meu descanso, eu não faço nada no sábado, a não ser o almoço, né? E algumas outras coisas, é o que eu faço, minha unha, coisas para mim. Mas de casa, o sábado é para o descanso. Então, eu tenho uma lista de que fazer segunda, vou lavar roupa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na terça, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, no nome de Jesus, eu não sei como que é a sua programação diária. Mas não deixe para fazer tudo no mesmo dia, faça um pouquinho a cada dia, ok? Então vamos lá, vamos para o quatro e última dica. Procure aprender com outras pessoas. Mas, olha, isso de ficar, ah, eu vou fazer do meu jeito, isso nunca dá certo. O bom mesmo é, eu não sei, vou procurar com alguém que saiba. Então procure ajuda. E não tem coisa melhor do que esse YouTube, não é? Porque aqui achamos de tudo, no YouTube achamos de tudo. Tem vários canais que falam sobre reorganizar sua casa. Então, tem várias coisas. Outro dia eu estava querendo arear panela. Eu não sabia o que fazer, como que eu vou arear uma panela direito para ela ficar bem brilhosa, porque as minhas panelas não estão muito legais. Aí eu achei lá no YouTube, aqui no YouTube, eu procurei, procurei. E achei, lavar panela com sabonete luxo. Gente, é uma maravilha. Deixou minhas panelas brilhando. Então, não tem desculpa. Nós podemos, sim, ser uma mulher virtuosa, uma mulher que trabalha e que, com alegria, trabalha, faz até um trabalho pesado. Porque a arear panela, eu fiquei com os dois braços doendo muito. Mas, foi muito bom. Então, faça com alegria e criatividade. Tá bom? Que Deus abençoe você que está me assistindo no nome de Jesus e te dê força. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro, Senhor, por essa irmã, Senhor, que está orando comigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu também não sei se é um irmão que está me assistindo. Mas, Senhor, que o Senhor venha para abençoar, Senhor, poderosamente essa vida, essa pessoa, Senhor, que está orando comigo nesse momento. Dando criatividade, organização, Senhor. No nome do Senhor Jesus e força, Senhor. Porque, Pai, para vivermos a cada dia, precisamos da força que vem do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Olha, que Deus abençoe a você e a sua família. E não se esqueça, hein? Família, o melhor empreendimento. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.